A última janela de transferência mudou muito o cenário da Latam, e eu vou te contar todas as novidades. Fala pessoal, está começando mais um No Comando, aqui no canal do Raybon6 Sports Brasil. E como você já percebeu, o comando mudou para as quartas. Nesta semana tivemos o fechamento da janela de transferência, e para que você entenda, essa janela do Raybon6 acontece em todos os continentes. Portanto hoje eu vou focar apenas no cenário da América Latina, onde teve mudanças bem radicais quanto comparado à última janela. Só para você ter uma noção, das oito equipes participantes, apenas duas não fizeram alterações. Então vamos lá, o Moringa deixou a FaZe, e a equipe contratou o Eon, ex-Black Dragons, Twister como coach, e Haze e Depan como reservas. A Nip terá uma cara nova, e vai contar com um novo coach, o Arthur jogando. Pain trouxe o Gizzy como reserva, e o Nordin como coach. O Eon, Blacks e Liv deixaram a Black Dragons, mas a equipe contratou o Moringa, ex-Faze, PZD, ex-Nip, e o nosso eterno Viking, Seiya, como coach. A Liquid não conta mais com o Gohan, que tinha sido a última contratação, e trouxe novamente o PSK para a Line. Red Devils teve a zica lançada, e o jogador Vitz deixou a equipe devido ao serviço militar brasileiro. Agora os Demônios Vermelhos apostarão no Hitz, que já entrará na Line principal. Como você acabou de ver, nós tivemos mudanças bem extremas, mas de todas elas, eu acho que as da FaZe e Black Dragons foram mais impactantes. Além da FaZe ter tirado um dos suportes mais importantes do cenário, a equipe deve alterar também as funções táticas. Por exemplo, Ion e Astro devem assumir como entries, Câmera deve voltar como suporte e fazer uma dupla com Iona, e o Mavis se manterá na função de intermediário. E eu acho que não foi um erro essa mudança, pois a equipe estava carente dessa agressividade no ataque. E muitas vezes, vimos um Mavis se sobressaindo em relação ao Astro ou Câmera. A Black Dragons deve vir com tudo nesse segundo split. Simplesmente, a equipe contará com dois grandes suportes, GDN e Moringa. E agora com o Mortal PZD, que com certeza estará com sangue no olho. Eu só fico um pouco curioso em relação às funções do Pânico e o Gizord, porque na Line anterior, nós tínhamos um Pânico que assumia um intermediário praticamente, e o Gizord fazendo a dupla de suporte com GDN. Mas eu vejo muito potencial nessa nova Line, sem contar que estará com o serviço tático do Seiya, que já esteve no competitivo e tem muita experiência. E falando em táticas, a Nip voltará com o coach, e o Arthur jogando será o responsável pelas correções técnicas da equipe. Talvez o torcedor já crie expectativa de um bom trabalho, porque sabe que a Nip estava bem carente nesse quesito. Era comum assistirmos uma Nip que tomava o empate ou até a virada, e depois não conseguiam desenvolver o jogo. E pra finalizar, eu vi que a comunidade ficou em chamas sobre a saída do Gohan, alegando que a equipe não teria mais potencial, que já era o título e coisas do tipo. De fato que o Gohan somou muito pra Team Liquid, porque ele era importante pra passar as caos e ser ofensivo em certos momentos. Mas a galera está se esquecendo que o PSK fazia uma dupla fortíssima com o Zigg, ali na parte de suportes, e que simplesmente foi campeão da Pro League Atlantic City. Então a Team Liquid não vai ficar fraca ou perder potencial. Pelo contrário, se manterá forte e deve trazer grandes novidades, porque estamos com uma Line tradicional, aquela Line antiga, e a única diferença é o Palu. Então com certeza teremos uma Liquid com Palu e Nesk como entries, Sexy Cake mantendo a sua função como intermediário, e PSK e Zigg nessa parte de suporte. E esse foi o No Comando. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, mas eu quero saber qual foi a contratação que mais te surpreendeu. Então conta pra gente aqui nos comentários, deixa o seu like, e se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo. Até quarta-feira que vem, valeu, falou, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho